Olá meus amigos do YouTube, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Hoje você vai ficar na companhia de Kia N6 750X No vídeo de hoje eu vou falar os pontos positivos e os pontos negativos N6 750X Eu já estou com essa moto há um ano Vou falar logo os pontos negativos Na minha concepção, né? O ponto negativo que eu acho dessa moto é o que? Que pra mim não é negativo, né? Pra mim é costume que a pessoa não tem Varia de uma moto pra outra É o giro dela Se 6.000, 6.200 por aí ela já está cortando de giro, certo? Então as marchas dela, ela ficou mais curta Ou seja, ela no instante vai pedir uma outra marcha Mas isso não é um ponto defeito, né? Isso aí não é um defeito da moto Isso aí é como a moto foi projetada, entendeu? Isso aí encarreta na economia do combustível, entendeu? E quem não tem costume, por exemplo, você pega uma outra moto aí De outros concorrentes aí Você estica, dá a rotação de 8, 6, 9 a 10 mil giro As outras motos aí dá Mas a INICER é diferente A marcha dela no instante chega, entendeu? Isso aí é o que traz a economia A economia do combustível dela O desempenho, ela tem muito torque Então, quando... Vou dar aqui um exemplo Quando a gente está, por exemplo, numa quarta marcha E eu precisar fazer... Dar um exemplo Eu parei aqui Passou um cachorro, um exemplo Passou um cachorro na minha frente E eu estava numa quinta marcha A velocidade de 80 km ainda Deu 60 km por hora Se eu começar a acelerar Ela puxa, entendeu? Enquanto outras motos que eu giro é alto Ela não vai ter essa força para poder puxar Está entendendo? Porque ela tem muito torque Essa moto tem muito torque Então, ela em baixa rotação Ela responde mais rápido de que... Vou dar um exemplo A 650 Então, o que acontece? Para mim, não é ponto negativo, entendeu? É o projeto da moto Como ela foi projetada, entendeu? Para desenvolver Tanto que o desempenho O consumo dessa moto Dá pau na XRE Sim, dá pau na XRE Sim Eu digo porque eu tinha uma XRE E o consumo dela Fica bem acima da XRE Ou seja A XRE Ela consome mais do que a 750X E tem gente que não sabe me responder isso aí E tem gente que me pergunta Mas por que? Não tem nem como uma moto de 300 cilindrada Uma 750X Tem uma economia menor do que a 130 No caso Agora pouco aqui atrás Eu estava explicando justamente sobre isso Por que? Porque o giro dela é baixo Ou seja Quanto mais você anda com a moto No giro alto No giro alto Mais combustível Ela vai consumir Entendeu? Isso varia muito da sua tocada Quanto mais você acelera Para ela dar um giro alto Para você ter um desempenho maior Mais combustível ela vai puxar E ela vai beber mais Isso aí é óbvio Dar um exemplo Eu estou indo aqui Mais ou menos Vai muito O cara pergunta aí Quantos litros ela faz? Ó O consumo de moto É o seguinte É uma coisa que a gente não deve perguntar a ninguém Não Tu tem uma moto da minha Me responda aí Só para eu ter uma base Tudo bem Eu posso até dar uma base a você Para você se basear Quanto você vai fazer A economia dessa moto Para você que está querendo comprar uma moto agora Dessa NC750X O que que acontece? Varia da sua tocada para a minha Eu sou um cara que ando Mais ou menos Depois de 160 170 km por hora Já você vai comprar ela Para andar em Mais ou menos 95, 100 120 Aí varia de tocada Entendeu? Vai muito da sua tocada para a minha Então Isso aí vai muito de você Mas Uma basezinha assim Eu posso te dizer Eu já vou te dizendo Sendo que até 100 120 Ela faz 35 32 Por aí Até 32 Até 35 Eu já fiz Até 100 km Com ela Eu já fiz Com NC Agora Se você der Uma dosagenzinha maior No acelerador Aí sim Aí ela vai começar Mas mesmo assim Ela não desagera Mesmo você tocando alto Ela não desagera no consumo Então ela chega a fazer ali Mais ou menos Em torno de 16 17 17 Isso é muito Para uma moto De 50 cilindrada Eu não acho que seja muito não Entendeu? Outro ponto negativo Que eu tenho a falar Da Da NC É o banco O banco O banco da NC Eu acho um pouco A intensidade dura Do banco Mas não é um defeito Você que vai Fazer ali Uma viagem De 300 400 km 500 Entendeu? Eu já Eu já viajei Eu já viajei 800 km Com ela E Eu não me incomodei Com ela Entendeu? Mas Deveria Ter um confortozinho Melhor O banco Deveria ser um pouco Mais molinho Para poder você Não sentir tanto Na viagem Entendeu? O outro ponto negativo Que eu acho Da NC É Os pneus Originals Quando vem De fábrica Né? No caso Os originais Quando a gente Pega lá na loja Que vem Com os pneus Meu amigo Eu vou contar O pneu No estante Acabou E principalmente O pneu Traceiro Trazer O pneu Traseiro Ele voou Ele Eu não passei Nem três meses Com o pneu Ele foi embora Entendeu? Eu já estou com um ano Com essa moto E Ela está com 20 mil Que caem Em rodado Entendeu? Então O pneu dianteiro Dela O pneu dianteiro Dela É Ele vai Vai gastando Ele gasta Só dos lados O meio Fica bom O pneu O pneu no meio Fica bonzinho E a lateral Dele assim Se acala É coisa Que nem me pergunto Que eu também Não sei responder Não Se você souber Deixa aqui embaixo Na descrição Do vídeo Entendeu? Porque eu também Não sei Responder Não O outro ponto negativo Que eu acho Da NC É Que eu não acho Realmente um ponto negativo Porque ela atende Porque ela atende muito bem Ela freia muito bem Ela não deixa O freio dela É muito preciso Toco Ela está lá respondendo O ABS dela Não é De última geração Não Mas Também Atende muito bem Faz uma boa Flanagem Entendeu? Dia de chuva Eu já testei O ABS dela Sai Tep lidando Com Com precisão O ABS dela É muito bom É o que eu acho Que deveria vir Com um duplo disco Na ronda dianteira Coisa que a ronda Não colocou O outro ponto negativo Que eu achei Também Que deveria Ter vindo Embarcado Na Na NC Era uma tomadinha De 12 volts Você vai fazer Uma viagem Ali Quer botar um GPS E Enfim Ficou devendo Não veio nem O porta Tomada E nem O Braçozinho Que ele Deveria ali No painel Ali Dar um exemplo A quinhenta Veio Um bracinho Ali Para você Colocar o GPS Ali A ronda Ficou devendo Para a NC Um outro ponto Negativo Que eu também Encontrei Em relação Esqueci de falar No banco É que O banco dela É bem partido Como ela tem Uma pressão Muito grande Quando a gente Vai frear ela Quando você Está garupado Ainda falando Aqui no banco Da NC O ponto negativo Ali do banco É que Quando você Está garupado Por ela ter Uma pressão Muito grande Quando você Vai frear O garupa Acaba vindo Todo para você Então Porque Era para ter Uma elevação Mais alta Ali dividindo Entre o piloto E o garupa Ela tem Mas não é suficiente Mas não é um negócio Que se deixa Desejar Entendeu Para mim não me incomoda Mas deveria ter Dona Ronda Ter dado uma melhorada Ali E o outro ponto Negativo Que eu acho Dela Que não é uma coisa Dela É de todas as motos Assim quando você Vai fazer a revisão Eu não acho Um ponto negativo Mas toda a moto nova Quando você comprar Claro que você Não vai levar Na Ronda Por conta que A revisão da Ronda É muito cara Então nesse caso Não só é da ANC É de todas as motos Que você vai fazer a revisão O preço Ele estrapula De uma moto Para a outra Então Eu não acho Também um ponto Desagerado Já falamos Dos pontos fracos Agora vamos Para os pontos positivos A positividade Que eu tenho Para falar da ANC É muita É muitos pontos Positivos Que a ANC tem O que me fez É Eu vim para uma ANC Eu pesquisei Várias motos E eu queria Uma moto De uma celerada A minha moto Quem me conhece Eu tinha Quando eu saí Para a ANC Eu tinha Uma Tinha uma XRE 300 E eu queria Estava pesquisando Uma moto Uma celerada Mais alta Mas eu também Estava pesquisando Uma moto Que me desse O custo-benefício Barato Para poder manter E encontrei E encontrei Saí pesquisando Pesquisei Acabei ficando Acabei ficando Com a ANC Por conta De Vários fatores Que ela tem Para Fazer Como que eu Tivesse escolhido Ela Primeiro É o ponto Mais positivo Que todo mundo Quer para uma moto Entendeu É o que É Custo-benefício O custo-benefício Dela Ela A Honda É Vamos incluir Agora Os pontos É Os pontos negativos Que eu falei Vamos colocar ele Em prática Agora É De que forma Os pontos negativos Que eu falei Aí A gente vai Tirar a conclusão Agora A Honda Pegasse Essa moto E botasse Ela toda Para ser Com pretinha Esqueci de falar Também Ela ficou Devendo também Pisca Que não é Em LED É Ponto negativo Ainda Que era Para ter vindo Com os pisca Em LED E não veio Os pontos negativos Que eu falei É Vai cobrir O preço Porque se a Honda Coloca Um kit Completo Nessa moto Uma moto De 750 Cilindrada E ela Viesse encorpada Com todos Esses acessórios E essas Melhorias Que eu citei Aqui agora No vídeo O que que acontece O preço dela Ia para onde O preço Ia disparar Ia subir Com certeza O preço dela Não ia ficar esse Entendeu Aí a Honda Trouxe uma moto Com a cilindrada Legal Eu já coloquei 200 Nessa moto Eu não sou uma pessoa De estar andando Extrapolando Esguelando a moto Entendeu Mas boto para andar Entendeu Não ando cochilando Eu não gosto de andar Dormindo na estrada Devagar Entendeu Mas também A Honda Em cima disso Ela diminuiu O preço Para que todo mundo Pudesse ter uma moto De alta cilindrada Entendeu Com um preço Não tão barato Mas que Em relação Aí as concorrentes Eu acho Que uma moto De 750 cilindrada Salvo engano Ela hoje Está em 40 E 45 44 45 mil Né Quem souber Do preço ideal O preço correto Na data de hoje Deixa aqui nos comentários Aqui na descrição Beleza Seguindo Com Os pontos Positivos É uma moto Econômica Apesar de ser Uma moto Gordinha Ela é Gordinha E pesada Ela é pesada Ela é bem Robusta Entendeu Ela Apesar disso Ela tem Uma ciclista Muito boa Você consegue Dominar ela Direitinho No trânsito Ali no meio Do corredor Enfim Você dá um freio Você não tem Aquele susto De pender Pra lá E pra cá Eu tenho 1 metro E 75 E fico Sossegado Nela Confesso Que eu nunca Levei um tombo Com ela Assim De você Foi desesperado Quando eu freiei Por acaso Um carro Entrou na minha frente Um cachorro E Eu quase Caio ali Não É uma moto Normal E O outro ponto Positivo Que eu acho Dela É que Aquele Vou falar agora É uma coisa Que mais me impressiona É o bauleto Que ela tem ali Na frente Ali Onde está ali O suposto Tanque de combustível Que ali Ali eu consigo Colocar Uma coisa De supermercado E Eu Tenho Comprei Por exemplo Tipo Um acessório Já coloco ali dentro Aí eu vou Por exemplo Exemplo Eu vou no shopping Ali eu já Consigo deixar Meu capacete Entendeu Para não ter Que estar Andando Com o capacete No braço E Uma ferramenta Então É uma mão Na roda É muito bom Aquele 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 bauleto Que tem ali No falso Tanque ali Que o tanque Dela Para quem não sabe Fica na garupa Do passageiro E ali na frente Onde é o suposto Tanque Fica ali O O Bauleto Para você Guardar alguma coisa E o outro ponto positivo Que eu Que a INC tem É que As revisões Dela Não é tão alto Feito As concorrentes Que a gente vê Por aí Entendeu Foi isso Que eu pesquisei É muito bom É o custo Benefício Dela É tipo O seguro Dela É Os gastos Incluindo combustível Seguro E PVA É Pesquisando Em outras motos Com a categoria Semelhante A ela Aí Eu acredito Que vai dar Mais da metade Entendeu Então É Por ela ser O povo achar Que Mas ela é uma moto Projetada Para a viagem Né É uma moto Que é Para a viagem Você viaja Com ela E você não se cansa Né Porque você fica Bem posicionado Né É uma moto Que você vai fazer Sua viagem Tranquila Ela é muito Confortável O entre-eixo Dela Né É alongado Né Então faz Como que Na 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 estrada Ela fique Copiando bem A estrada Você está entendendo Como é que eu estou falando Ela fica copiando A estrada E ela vai passando Ali que você Não sente As andulações Do asfalto Da estrada Enfim E essas coisas Aí Né E o outro ponto Positivo Que eu acho Da NC É o painel Dela Que é super Completo Entendeu É muito É super completo Ela É Tem Ali Marca tudo Direitinho Ela Tem É o modo Eco Né Você Vai andando Com ela E ela vai Indicando A você Que Ela fica Lá no modo Verde Né Lá no Contagiro Lá Aí vai indicando Para você Se está Realmente Na economia Ou não E o outro Ponto positivo Que eu acho Da NC É que você Garupado Entendeu Ou vazio É Por exemplo Eu estou sozinho Entendeu É Eu estou garupado Não tem isso A NC Não tem isso Ela está subindo Garupado Ou você vazio Não Eu perdi velocidade Porque eu estava Eu estou Eu estou garupado Não Ela não tem isso Você sente Que quando você está sozinho A disposição dela É a mesma Quando você está garupado A disposição De velocidade Dela De força É a mesma Pensa numa moto Né Porque é minha Não Mas eu já estou Um ano Com essa moto Entendeu E Hoje eu falo Bem dessa moto É uma moto Que Ela Até hoje Ela não Me apresentou Nada Eu chego Para fazer revisões Aí As periódicas E as emendas De placa Aquelas placas De concreto Ou se não Quando A estrada Está entrando Em recuperação Ali Que eles Rapa Ele raspa A estrada Ali Fica Aquelas ranhuras No asfalto Ali Aí tem moto Que ela perde Muito Aquilo ali Fica tombando Para o lado Para tentar subir Aquelas ranhuras Que a máquina Raspou O asfalto Aí o que acontece A NC Ela Ela não Muda O direcional Dela Ela sai Subindo Tudo direitinho E ela não muda Perder o direcional Dela Ela vai copiando Tudo direitinho Ali Sem nenhum problema E nas curvas Nossa É Boa Boa demais Nas curvas Ela Ela entra Direitinho Você está Em uma velocidade Acima de 180 E você vai dar Uma curva Um pouco Meio que fechada Não Não tem isso A chegar a um ponto De você querer Um amortecedor De direção Entendeu Porque Ela já é uma moto Do estilo Cruissov Então Ela Como o motor Dela É É Meio que Deitado Aí o que acontece O centro de gravidade Dela É muito baixo Então faz como Que ela Se apoie melhor Na sua estabilidade Entendeu E o outro Ponto positivo Da ANC 750X É O farol Eu já vi relatos Por aí O povo falando Na internet Que o farol Dela É ruim Mas o farol Quem mais testa O farol Dessa Dessa moto Sou eu 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 pego Muita estrada Escura Por aqui Por onde eu moro Tem uma rua Super escura E por onde eu Eu ando por aqui Pego as VR Por aí Eu vejo tudo Principalmente o farol Alto dela Quase eu não Uso Porque ele é muito Forte O farol dela É forte demais Agora A minha visão Varia De muita gente Tem gente Que tem Enxerga melhor Tem gente Tem gente Que enxerga melhor Tem gente Que não enxerga Tem gente Que usa ocro Não é o meu caso Que eu não uso ocro Não Quero dizer que Eu enxergo melhor De qualquer pessoa Entendeu Mas eu estou falando Das pessoas que criticam Que essa moto Tem um farol ruim Como é que uma moto Tem um farol de LED Entendeu É um farol que Eu lembro que Quando eu tinha AXRE Eu tive que Fazer ali Colocar uns calços Ali dentro do farol Fazer uns calços Para Porque O parafusozinho De regulagem Da AXRE Ela A gente Irregulava Mas mesmo assim Irregulando Ela sempre Quando subiu Um caro Para lá Ela ficava Com o farol Lá para cima Para o céu Ou seja Você não via nada Aí eu tive que Pegar Mudar As ordens Do parafuso Tudo Pegar o parafuso De baixo Colocar em cima Que era maior E colocar Umas Ruelas Colocar um S7 Ou sei Ruelas No parafuso De baixo Para ela pegar Direcional E mesmo assim A gente já usava Que era farol Daquele Incandescente E o outro ponto Positivo Da Ronda NC É que Você pode viajar Em todo Mercosul E com 3 anos De garantia Entendeu Aí sem problema Acontece de você Saiu daqui Você entrou na Argentina Dá um exemplo Viajou E quando você Chega lá A moto Ela apresentou Um problema E ela deu Uma pane seca Enfim A moto no que pegar Engasgou O defeito Que vem Acontecer Dessa natureza E você Tá com a sua esposa Namorada Enfim Aí o que que acontece Você entra em contato Com a Ronda A Ronda Imediatamente Ela vai Cumprir com o seu papel Colocar você Num hotel Enfim Mandar o reboque Levar a moto Ajeitar tudinho Pagar os pedáculos Para você Enquanto sua moto Ficar pronta Então Parabéns E o ponto Positivo dela Né Questão de preço Assim como eu já tinha falado É que Você ter uma moto De 750 cilindrada É Na faixa etária Ali de 45 mil É Uma moto De 750 cilindrada Por 45 mil Em outras Concorrentes Por aí Você não vai encontrar Entendeu Então Custo benefício ANC Parabéns Então rapaziada Essas foram Minhas conclusões Se ficou Alguma coisa Faltando Porque é muita Coisa E só Melhoria Da ANC Entendeu O ponto Negativo Dela Só um pouco Assim como Vocês viram Entendeu Então peço Que você já Deixe seu like Deixe seu comentário Aqui na descrição Desse vídeo Entendeu Ajuda muito Fortalece Para que a gente Possa Levar esse vídeo Para mais pessoas Quando você Deixa seu like Esse vídeo É mostrado Para mais pessoas Então Obrigado Pelaquilo Que já é Inscrito No canal E se você Caúl de paraquisa Aqui agora Se inscreva No canal Entendeu Ajuda a gente Aí mano Estou com uma meta De mil Inscrito Para bater Entendeu Eu sei Que é difícil Estar em cima De uma moto Por aí Mas com a ajuda De Deus E vocês Eu chego lá Porque eu quero Fazer um negocinho Legal para mostrar Para vocês Vou deixar também Aqui o meu Instagram Aqui embaixo Vá lá Eu deixo as fotos Da viagem Tudinho Entendeu Aí eu deixo A foto lá No Instagram Vou deixar aqui Embaixo Na descrição Do vídeo Instagram Entendeu Então mano Esse foi o vídeo Fiquem todos com Deus Tchau e obrigado